que já toca soma que nem ninguém quase 100 anos fazendo aniversário hoje queria te amar o caso pra cantar com o bebê então senta aqui 14 anos cantando soma queria que eu fie assim vem, 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 vem car Energie,ér Rubens listen, deixa eu tilt um, último, último um, último um, último um, último bem, um, último um, último um, último um, último um, último um, infiltra causeia Música Mas a gente não vai ficar do cabelo Ficar do cabelo e deixar tudo fora Na colônia e no sangue Fazer o que? A vida que segue Acertando os que você faz tudo Mas se eu conseguir, você também consegue Você é do sim, o impossível é do sim Porque não, porque não Você pode ver na sede da galera Simplesmente por ver a noite Porque não, porque não Você pode ser do cabelo Se quiser, você pode parar De beber de seu pai A vontade de beber a deseja de conversa Porque não, porque não Você pode sim, o que não Você pode voltar a estudar Fazer pressionar, encontrar o futuro Acerrar com a sua profissão Porque não Você pode sim, o que não Encontrar a pessoa ideal O amor, a família, o que não Mas se eu conseguir, você também consegue Porque não Eu vou poder ir, você também consegue 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 Música 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 Música